o rio da velha interna né a capa aqui tá roteiro de jones que finge a capa tá a conta a capa né é aqui né 17 a história tá é você tudo o chique o ideal você lê isso aqui depois de eternidade que quem é a história começar começa aqui com o lex luthor né ele com o acidente ele vai com a zona noturna ele é decapituado aí ele vê eu também aí os vilões sendo libertados pelo velho também a gente tem que ver nós com mochada nós duas caixas aí a gente vai ter aqui essa página um g de vilões tem um monte de vilões dos colinhos aqui também a nekina aqui eles vão dar algumas missões né vou falar aqui até aqui ó revelam a zona noturna quem é a zona noturna aí a gente vai ter que eu aí aqui já é o lex luthor tentando aí de rosa titãs ou cuja tem esse bisoneio aqui a gente vai ter um bizarro ele vai ser nascido né aí aí tem esse vilão do flash né aí o lex lutor vai com o bizarro aí o batman e o meu gato vai aparecer com o ciborgue aqui eles tem uma que acontece que eles estão dentro do nuclear aí eles vão aqui ó o lex luthor bizarro o lex lutou tentando aqui aí aparece o rodão negro e feitando também o rodão negro vai vai ajudar eles não aqui tem aqui né os vilões ajudando no luto aí o batman vai levar o gato parte caverna a gente tem aí a gente descobre que tem uma batman aqui uma caixa que é coisa que vai usar quando é liga a gente consegue ver aqui aí a gente descobre o batman tem um anel do sinestro aí a gente vai ter aqui uma luta até que o sinestro aparece aqui ó o lex lutor aqui ó parece o sinestro né sinestro aparece não batman poder nesto até que o sinestro aparece e corta o o mickey mais um bloco com o bichão de um bicho não tá aí eles estão inventando então eles vão lutar com essa meio que casa e quando é energético mata ele a gente vai ter aqui ó gente matéia a gente tem mas o batman vai tentar salvar o pai de a coleção de salvar o outro aqui vai ter libertado ficar é alex luta da terra tem né chazã é uma luta aqui vai acontecer aqui a gente vai ter que né o sinal é ele disse retorna derrota aqui o também né eu acho que o dia que bonita e outros e nós o verso do conversa que eu deixo de que faixa se vai arrumando o cujo fugiu o meu negócio não soubeu o super não sabe que bateu o show em que eu digo estava em casa morrendo uma bomba então eu sou amém eo é parece onde o monitor é o cag de frio da texar da cidade vai ser a da cidade as capas da nativa tá tem uma moça que o rei o de reis e mostrar né em mãos fossem de capa olha se batman aqui os leis de mim aqui ó você me engatou o avril até aqui é que eu já dupla bem e esse aqui é uma aqui do chiquem e essa aqui aí a gente vai ter uma difícil tá pelos personagens e aí conta um pouquinho sobre a história tá conta sobre a história deles dos desenhos e aí e aí